Margarida Tirava os brincos do prego Casava com um homem cego Ia morar para a estrela Mas Margarida Se eu te desse a minha vida Que diria a tua mãe Ela conhece-me a fundo Que há muito parvo no mundo E que eras parvo também E Margarida Se eu te desse a minha vida No sentido de mulher Eu iria ao teu enterro Mas achava que era um erro Querer amar sem viver Mas Margarida Se este a dar-te a minha vida Não fosse senão poesia Então filho Nada feito Fica tudo sem efeito Nesta casa não se via Então filho Nada feito Fica tudo sem efeito Nesta casa não se via Eu não sei Tchau Obrigado.